Foi ali, olhando aquele músico tocar, que eu decidi o que eu ia fazer pro resto da minha vida. Velhos amigos vão sempre se encontrar, seja onde for, seja em qualquer lugar. O mundo é pequeno, o tempo é invenção, o amor desfaz da tua mão. Nada passou, nada ficará, nada se perde, nada vai se achar. Põe nosso nome na planta do jardim, vivo em você e você dorme em mim. E quando eu olho o imenso azul do mar, ouço o teu riso e penso, onde é que está? A nossa planta, o vento não desfez, é nunca mais, mas é mais uma vez. Meu amor, me ensina a escrever. A folha em branco me assusta, eu quero aprender as palavras e frases que possam tecer. A rede em que você descansa, e os sonhos que você tiver. Meu amor, me ensina a fazer. Uma canção dizendo o quanto custa Trancar aqui dentro as palavras Calando e querendo dizer Não sei, não sei se o poema é bonito Mas sei que preciso escrever Se fosse resolver Iria te dizer Foi minha agonia Se eu tentasse entender Por mais que eu me esforçasse Eu não conseguiria E aqui no coração Eu sei que vou morrer Um pouco a cada dia E sem que se perceba A gente se encontra Pra uma outra folia Eu vou pensar que é festa Vou dançar, cantar É minha garantia E vou contagiar Diversos corações Com minha euforia E a amargura E o tempo vão Deixa meu corpo Minha alma Águazinha E sem que se perceba A gente se encontra Como outra folia E a amargura E a amargura E a amargura E a amargura Eu conheço o medo de ir embora Não saber o que fazer com a mão Gritar pro mundo e saber Que o mundo não presta atenção Eu conheço o medo de ir embora Embora não pareça A dor vai passar Lembra se puder Se não der esqueça De algum jeito vai passar Lembra se puder Se não der esqueça De algum jeito vai passar O sol já nasceu na estrada nova E mesmo que eu impeça Ele vai brilhar Ele vai brilhar E aí E aí Quem vai dizer ao coração Que a paixão Que a paixão não é loucura Mesmo que pareça Um instante E um instante E um instante É muito pouco pra sonhar Quando a gente ama Quando a gente ama Simplesmente ama É impossível explicar Quando a gente ama Simplesmente ama Simplesmente ama Simplesmente ama Simplesmente ama Centro de um planalto vazio Como se fosse em qualquer lugar Como se a vida fosse um perigo Como se houvesse faga no ar Como se fosse urgente e preciso Como é preciso desabafar Qualquer maneira de amar varia E Léo e Bia souberam amar Olhe bem nos meus olhos Olhe bem pra você O fato é que a gente perdeu Toda aquela magia A porta dos meus quinze anos Não tem mais segredos E velha, tão velha Ficou nossa fotografia Olhe bem nos meus olhos Olhe bem pra você A quem é que a gente engana A nossa loucura De certo que a gente perdeu A noção do limite E atrás tem alguém Que virá 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 Amém. Pela marca que nos deixa A ausência de som que emana das estrelas Pela falta que nos faz A nossa própria luz a nos orientar Doido corpo que se move A solidão nos bares que a gente frequenta Pela mágica de um dia Que independeria da gente pensar Não me fale do seu medo Eu conheço inteira a sua fantasia E é como se fosse por que a tua alegria Não fosse bastar Quando não estiver por perto Eu conheço inteira a sua fantasia E é como se fosse por que a tua alegria Não fosse bastar Quando eu não estiver por perto Canta aquela música que a gente ria É tudo que eu cantaria E quando eu for embora Você cantará Onde vai, onde quer que vá Onde vai, onde quer que vá Onde quer que vá, vou estar de olho atento A tua menor tristeza Por no teu sorriso Por no teu sorriso Onde vai, vai pra ser estrela As coisas se transformam As coisas se transformam E se repondo em mar E onde quer que eu esteja O nosso amor tem brilho Onde vai, vai pra ser estrela Onde vai, vai pra ser estrela Onde vai, vai pra ser estrela Amém. 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 Faça uma lista de grandes amigos Quem você mais via dez anos atrás Quantos você ainda vê todo dia Quantos você já não encontra mais Quantos segredos que você guardava Hoje são bobos, ninguém quer saber Quantas pessoas que você amava Hoje acredita que amam você Como fosse um par que nessa valsa triste Se desenvolvesse ao som dos bandolins E como não E por que não dizer que o mundo respirava mais Se ela apertava assim Se ocorre como se não fosse um tempo Em que já fosse impróprio Se dançar assim Ela temor e enfrenta o mundo Se rodopiando ao som dos bandolins Como fosse um mar Seu corpo a valsa triste iluminava E a noite caminhava assim E como um mar entre a madrugada iluminava A fada do meu botequim Em valsando como valsa uma criança Que entra na roda à noite e tá no fim Ela valsando só na madrugada Se julgando amada ao som dos bandolins Como fosse um lar Seu corpo a valsa triste iluminava E a noite caminhava assim E como um par do vento e a fada do meu botequim Em valsando como valsa uma criança Que entra na roda à noite e tá no fim E a lavar o santo só na madrugada Se julgando amada ao som dos bandolins Hoje eu quero a rua cheia de sorrisos francos De rostos serenos, de palavras soltas Quero a rua toda parecendo louca Com gente gritando e se abraçando ao sol Hoje eu quero ver a bola da criança livre Quero ver os sonhos todos nas janelas Quero ver vocês andando por aí Hoje eu vou pedir desculpas Pelo que eu não disse Eu até desculpo o que você falou Quero ver meu coração no seu sorriso E no olho da tarde A primeira luz Hoje eu quero que os boêmios Gritem bem mais alto Quero carnaval no engarrafamento E que dez mil estrelas vão riscando o céu Buscando a sua casa no amanhecer Hoje eu vou fazer barulho pela madrugada Rasgar a noite escura como um lampião Vou fazer seresta na sua calçada Eu vou fazer misérias com seu coração Hoje eu quero que os poetas dancem pela rua Pra escrever a música sem pretensão Quero que as buzinas toquem flauta doce Que triunfe a força da imaginação O que você falou doce que a música não se inscreva? É realmente o que a música não se inscreva? A primeira luz Amém.